Tudo bem? Acho que já vai começar aqui, não sei se já está começando. Vou esperar mais um pouquinho quando der o ao vivo ali. Ao vivo agora, boa noite a todos aqui. Por enquanto está o RS Ferreira e o Guilherme Queirod. Boa noite aos dois. E hoje nós vamos para uma aula bastante complicada aqui. E talvez não tenha tanto aluno, porque é início de feriado hoje. Vai ser dia das crianças, né? Amanhã. E como vai ter esse feriadão, não sei se todos vão viajar, mas muita gente viaja. Não sei como vai ser agora, mas vai ter pelo menos um feriadão grande para nós. Dar uma descansada pelo menos, acordar mais tarde, porque a escola vai emendar até o final de semana. E aí começa só na segunda-feira. Aí dormir mais um pouco, todos os dias até lá. Já tem mais o William Alvarez, o Felipe Roberto. E hoje a gente vai falar aqui sobre esse livro aqui do Villei Flusset, né? Que é o livro A Filosofia da Caixa Preta. Deixa eu ver aqui. Tem pela internet. Aqui no link aqui de baixo, já tem a... Ah, como é o nome lá? O link para esse PDF, né? Mas eu vou colocar de novo aqui para vocês. Que para quem não abaixou ainda, tem esse link aqui que... Vocês podem abaixar esse livro. E é importante que leiam, né? Então, a aula de hoje... Alô, boa noite Igor, Fernando, André, José, Felipe, William... Guilherme já estava aí, Ferreira também. Vamos aí, gente. E hoje, né? Como a escola pública de fotografia é uma escola, Então, a gente precisa ler. Em todas as escolas, você, para aprender alguma coisa, você precisa ler. A fotografia não é diferente, né? E é muito importante que você crie o hábito da leitura, né? E leia realmente os livros. E não simplesmente se baseiem pelo título, né? Boa noite Edna, boa noite Rí Clássicos, né? Então, é muito importante que você não viva no título do livro, né? Como você não deve viver no título do jornal, da notícia do jornal, da manchete, né? Você não pode se basear só pelo título, porque você pode estar se confundindo, né? Esse livro do Guilherme Flusser aqui, é um desses tipos de livro, Em que ele tem um título bonito, mas que, na verdade, parece que as pessoas não estão entendendo muito bem o título, né? É a mesma coisa que o minimalismo, né? O conceito do minimalismo, hoje em dia, pelo menos os alunos da escola pública de fotografia já sabem disso, né? Que minimalismo não é sinônimo de mínimo, né? Minimalismo é um conceito de arte em que você cria um efeito muito grande no ambiente com o mínimo de coisas, né? Uma lâmpada pintada, por exemplo, numa sala branca já cria um efeito colorido em tudo. Então, isso é minimalismo. Uma fotografia de uma agulha e mais nada não é minimalismo. É simplesmente uma fotografia de uma agulha, né? Porque não existe como eu aplicar minimalismo dentro de uma fotografia, porque minimalismo é dentro de um ambiente, né? Você viver num ambiente em que você interaja com isso e aquilo, um pontinho ali, vai fazer uma diferença muito grande, como é uma lâmpada, né? Bom, já tem mais alunos aí. Esse livro do Flusser é um caso desse tipo, né? Então, ele já começa pelo título, a filosofia da caixa preta, né? Então, caixa preta não é sinônimo de câmara escura ou a câmara obscura, né? Caixa preta é um aparelho que existe dentro dos aviões, né? Onde vai fazer essa leitura da telemetria do avião, né? Velocidade de vento, toda a telemetria lá de dentro do avião, né? Combustível, gente, som, tudo. Então, essa caixa preta, ela grava tudo isso, né? Dentro de um voo, quando aciona um avião, essa caixa preta começa a gravar, né? Então, já começa por aí, né? A caixa preta pode ser similar à câmara obscura, mas nesse texto do Vilen Fusser aqui, vocês vão entender, né? Vai ser horrível a aula aqui, porque eu vou ter que ler para vocês, né? E vou tentar traduzir para vocês, porque não é fácil de entender, porque é um livro filosófico, né? Eu não vou falar a minha opinião aqui, assim, antes de terminar, para não ter esse... Eu estimular vocês a um tipo de ideia, né? Então, vocês vão ter que ter paciência para parar, né? E tentar escutar o que eu estou falando e ler aqui junto comigo na tela, porque eu vou colocar o texto. Então, vocês vão ter que entender isso. Esse texto inteiro é bem curtinho, né? Se você for um leitor, contou mais assim, você lê em quatro horas, cinco horas, você leu esse texto inteiro e ainda voltou várias vezes em algumas partes para ver se entendeu realmente direitinho ali, né? Em quatro, cinco horas você consegue ler, porque é bem curtinho, né? Nessa aula aqui eu vou ler três ou quatro trechos dele aqui, né? Capítulos, porque ele fala, assim, das câmaras. E eu já vou avisar vocês que esse livro do Fusser, ele não ensina fotografia de forma alguma, né? Ele é um livro filosófico sobre a linguagem, né? Em que a fotografia também se insere dentro de uma indústria inteira, né? Que direciona todo esse mercado, né? Então, o livro é sobre isso, né? Eu só vou falar isso, né? Que é sobre o que é esse livro. E ele não fala em nenhuma técnica de fotografia, Ele não fala em nenhuma técnica de composição, né? Nem técnica mecânica, nem nada. Ele só vai explicar o que significa esse tipo de imagem dentro da nossa sociedade, por exemplo. O livro é sobre isso, né? Então, várias vezes já me indicaram esse livro, E aqui, se vocês verem o livro, o vídeo que eu coloquei dos três livros que eu recomendo ler, Vocês vão ler ali nos comentários que tem ali os que... Não, faltou esse livro, né? Então, quando eu pergunto por que faltou esse livro, As pessoas não sabem responder, né? E... Porque simplesmente elas não leram. Elas leram esse título, né? Se fixaram nesse título, E imaginam que esse título signifique o que elas estão imaginando, né? E o que o Villain Frusset vai falar aí, nesse livro, É exatamente isso também, né? Que a gente não tem mais essa capacidade de interpretação. E ele vai falar isso aqui, ó. Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui. Eu vou parando aos poucos também aqui, Pra não deixar vocês muito carregados, Porque vocês vão ver que esse livro é extremamente difícil para um leigo. Pra quem é um fotógrafo que trabalhou nessa área, Trabalhou com editores, Trabalhou com todo mundo, Trabalhou com jornais, Com várias coisas assim, Que tem essa vivência dentro da fotografia, Entende o que ele tá falando. Mas um leigo, Ou qualquer um desses fotógrafos que usam câmera aí, Normal aí, A grande maioria de hoje em dia, Não vai conseguir entender esse texto, Porque ele realmente é complicado. E eu vou mostrar aqui, Por que ele é tão complicado assim, ó. Aqui tá o livro, É a edição, Tem um vocabulário, Um glossário aqui, Que depois vocês vão ver, ó. Aqui já diz no prefácio aqui, No começo do prefácio, A edição brasileira, né? Já tá aqui, ó. Que esse ensaio aqui, né? É um resumo de algumas conferências e aulas, Que ele pronunciou na França e na Alemanha, né? A pedido da European Photography, né? Göttingen. E foram reunidas nesse pequeno livro, Publicado em alemão, em 1983, né? E aqui ele coloca que a reação do público, Não foi, não apenas dos fotógrafos, Mas, sobretudo, do interessado em filosofia, Foi dividida, porém intensa. Em consequência, a polêmica criada, Escrevi outro ensaio, né? Então, pra ele explicar esse livro que ele publicou, Ele teve que publicar outro, Explicando o que significava Essas imagens técnicas aqui, né? Eu não entendi perfeitamente o que eram as imagens técnicas, Porque eu sei o que é a fotografia, né? Sei o que é esse mercado fotográfico, Conheço o mercado editorial e comercial. Então, pra mim, é fácil de entender, né? Então, pra vocês verem que é difícil, né? Ele já teve que publicar outro livro, né? Em 1985, pra explicar o que ele falou aqui. Então, é complicado. E eu vou pular essa parte aqui, ó. E vou até o primeiro aqui. Aqui é um glossário, né? Que vai explicando o que ele coloca nessas palavras, O que significa, o que ele quer dizer, né? Mas é, normalmente, o que o dicionário diz com o conceito dele, né? O Villain Flusset, né? Deixa eu até mostrar aqui. É um homem muito inteligente. Um cara extremamente culto, intelectual. Foi professor da USP. Ele foi professor da FAAP também, né? E ele era um professor de linguagem, né? Um linguista. E que mais? Ele foi várias coisas aqui, Mas ele acabou saindo da USP, porque ele não tinha, acho que, o diploma, alguma coisa assim. Mas ele ficou na FAAP, né? Perdão, deixa eu ver onde é que tá aqui. Aqui tem o currículo dele. Ele não tem muito prêmio, nem nada. Mas ele é um homem muito inteligente. Esse ensaio que ele escreve sobre a fotografia é extremamente inteligente. É extremamente real, né? E é extremamente também visionário, assim. Porque ele coloca, assim, o ponto de vista do que ele acha que é. E realmente, assim, encaixa muito bem, né? Mas vamos ver se isso realmente, né? Vocês concordam também, né? Ó, eu vou começar agora. E o que tem? Deixa eu ver quantos tem. Ó, tem 33 assistindo aqui no início do feriado. É bastante gente, né? Vou pedir pra vocês, ó, prestarem muita atenção, porque o negócio não é fácil, né? E também não é tão difícil, porque são textos longos, mas em cada final desse texto, ele conclui o texto pra nós e fica bem mais fácil de entender, né? Então, e eu vou parando por partes aqui, pra vocês não fugirem também da aula aqui, porque o negócio não é tão simples assim, né? Vamos começar aqui com um, que é o que é a imagem. O que significa imagem, pelas palavras do Wilhelm Flusser, né? Imagens são superfícies que pretendem representar algo. Na maioria dos casos, algo que se encontra lá fora, no espaço e no tempo, né? Na nossa frente aqui, né? As imagens são, portanto, o resultado do esforço de se abstrair, né? Duas das quatro dimensões espaciotemporais. Então, a gente trabalha com duas dimensões, né? Cria uma imagem. Para que se conservem apenas as dimensões do plano. Devem sua origem à capacidade de abstração específica, que podemos chamar de imaginação. No entanto, a imaginação tem dois aspectos. De um lado, não. Se de um lado permite abstrair duas dimensões dos fenômenos, né? Do outro, permite reconstituir as duas dimensões abstraídas da imagem. Em outros termos, imaginação é a capacidade de codificar fenômenos de quatro dimensões em símbolos planos e decodificar as mensagens assim codificadas. Imaginação é a capacidade de fazer e decifrar imagens, né? Tá fácil até aí, gente? Tudo facinho? Dá pra entender direitinho? Né? Vamos ver. Vamos ver aqui assim, ó. O fator decisivo no deciframento das imagens é tratar-se de planos. O significado da imagem encontra-se na superfície e pode ser captado por um golpe de vista. No entanto, tal método de deciframento produzirá apenas o significado superficial da imagem. Quem quiser aprofundar o significado e restituir as dimensões abstraídas deve permitir a sua vista vaguear pela superfície da imagem. Tal vaguear pela superfície é chamado scanning. O traçado do scanning segue a estrutura da imagem. Mas também impulsos no íntimo do observador. O significado decifrado por esse método será, pois, resultado de síntese entre duas intencionalidades, a do emissor e a do receptor. De quem fez a foto e de quem está vendo. Imagens não são um conjunto de símbolos com significados inequívocos, como o são as cifras. Não são denotativas. As imagens oferecem aos seus receptores um espaço interpretativo, símbolos conotativos. Ao vaguear pela superfície, o olhar vai estabelecendo relações temporais entre os elementos da imagem. Um elemento é visto após o outro. O vaguear do olhar é circular. Tende a voltar para contemplar elementos já vistos. Assim, o antes se torna depois. E o depois se torna o antes. O tempo projetado pelo olhar sobre a imagem é o eterno retorno. O olhar diacroniza a sincronicidade imaginística por ciclos. Ao circular pela superfície, o olhar tende a voltar sempre para elementos preferenciais. Tais elementos passam a ser centrais. O que ele prefere, como o que chamou a atenção principalmente. Tais elementos passam a ser centrais. Portadores preferenciais do significado. Desse modo, o olhar vai estabelecendo relações significativas. O tempo que circula e estabelece relações significativas é muito específico. Tempo de magia. Tempo diferente do linear. O qual estabelece relações causais entre eventos. No tempo linear, o nascer do sol é a causa do canto do galo. No circular, o canto do galo dá significado ao nascer do sol e este dá significado ao canto do galo. Em outros termos, no tempo da magia, um elemento explica o outro. Esse explica o primeiro. O significado das imagens é o contexto mágico das relações reversíveis. Bem complicado, né? O caráter mágico das imagens é essencial para a compreensão das suas mensagens. Imagens são códigos que traduzem eventos em situações. Processos em cenas. Não que as imagens eternalizem eventos. Elas substituem eventos por cenas. E tal poder mágico, inerente à estruturação plana da imagem, domina a dialética interna da imagem, própria de toda mediação. E nela se manifesta de forma incomparável. Imagens são mediações entre homem e o mundo. O homem existe, isto é... Deixa eu começar de novo esse parágrafo aqui. Imagens são mediações entre o homem e o mundo. Então, entre nós e o mundo existem as fotografias. O homem existe, isto é... O mundo não lhe é acessível imediatamente. Imagens têm o propósito de representar o mundo. Mas, ao fazê-lo, entrepõe-se entre o mundo e o homem. Seu propósito é serem mapas do mundo. Mas passam a ser os miombos. O homem, ao invés de se servir das imagens em função do mundo, passa a viver em função das imagens. Mas não decifra... Não... Aqui, ó... Não mais decifra as cenas da imagem como significados do mundo. Mas o próprio mundo vai sendo vivenciado como conjunto de cenas. O que ele fala aqui, ó... Se vocês pensarem no que é o Instagram hoje em dia, ou essas coisas do Facebook também, né? Que o homem, ao invés de se servir das imagens em função do mundo, passa a viver em função das imagens. Então, esse das pessoas colocarem as fotos delas todos os dias dentro dessas redes sociais, né? Cai exatamente nisso, né? Que mudou esse propósito da fotografia, né? Ao invés da imagem ser essa função representativa do mundo, Essa imagem que existe agora, passa a ser a representação da pessoa, da vida dessa pessoa, né? Como numa fotonovela, como na televisão, e essas coisas assim. A realidade passa a ser o que passa na televisão, ou o que passa no jornal também, né? Ele não mais decifra as cenas da imagem como significados do mundo, mas o próprio mundo vai sendo vivenciado como conjunto de cenas, né? Tal inversão da função das imagens é idolatria, né? Das pessoas se idolatrarem, né? Colocar as fotos delas sempre, né? Para o idólatra, o homem que vive magicamente, a realidade reflete imagens. Podemos observar hoje de que forma se processa a magicização da vida. As imagens técnicas atualmente onipresentes ilustram a inversão da função imaginística e remagicizam a vida. Trata-se de alienação do homem em relação aos seus próprios instrumentos. Prestem atenção. Trata-se de alienação do homem em relação aos seus próprios instrumentos. O homem se esquece do motivo pelo qual imagens são produzidas, servirem de instrumentos para orientá-los no mundo. Imaginação torna-se alucinação e o homem passa a ser incapaz de decifrar imagens, de reconstituir as dimensões abstraídas. Dá para entender até aí, facinho, o que ele quer dizer, né? O homem, hoje em dia, como a gente vê, não é capaz de decifrar as imagens de forma alguma. É muito difícil de fazer isso, porque realmente precisa ter um estudo nisso. A imaginação se torna alucinação e o homem passa a ser incapaz de decifrar imagens, de reconstituir as dimensões abstraídas. No segundo milênio antes de Cristo, tal alucinação alcançou o seu apogeu. Surgiram pessoas empenhadas no relembramento da função originária das imagens, que passaram a rasgá-las, a fim de abrir a visão para o mundo concreto escondido pelas imagens. O mundo concreto escondido pelas imagens. O método do rasgamento consistia em destear a superfície das imagens em linhas e alinhar os elementos imaginísticos. Eis como foi inventada a escrita linear. Então, no tempo das cavernas, em uma das teorias da escrita, é isso. Então, os desenhos começaram a virar letra. Na escrita chinesa, por exemplo, que tem um monte de risco, elas representam pessoas, natureza, e que foram transmitidas, foram processadas e foi criada essa escrita linear. No chinês é bem parecido e é fácil de entender por essa língua chinesa, que foi criada essa escrita linear, onde tratava-se de transcodificar o tempo circular em linear, traduzir cenas em processos. Surgia, sim, a consciência histórica, consciência dirigida contra as imagens, fato nitidamente observável entre os filósofos pré-socráticos e, sobretudo, entre os profetas judeus. A luta da escrita contra a imagem, da consciência histórica contra a consciência mágica, caracteriza a história toda e terá consequências imprevistas. A escrita se funda sobre a nova capacidade de codificar planos em retas e abstrair todas as dimensões com exceção de uma, a da conceituação, que permite codificar textos e decifrá-los. Isto mostra que o pensamento conceitual é mais abstrato que o pensamento imaginativo, pois preserva apenas uma das dimensões do espaço-tempo. Ao inventar a escrita, o homem se afastou ainda mais do mundo concreto, quando efetivamente pretendia ele se aproximar. A escrita surge de um passo para aquém das imagens e não de um passo em direção ao mundo. Os textos não significam o mundo diretamente, mas através de imagens rasgadas. Eu vou contando como é o mundo. Os conceitos não significam fenômenos, significam ideias. Decifrar textos é descobrir as imagens significadas pelos conceitos. A função dos textos é explicar imagens. A dos conceitos é analisar cenas. Em outros termos, a escrita é metacódigo da imagem. Metacódigo é a relação linguagem-imagem. A relação texto-imagem é fundamental para a compreensão da história do Ocidente. Na Idade Média, assume a forma de luta entre o cristianismo textual e o paganismo imaginístico. Na Idade Moderna, a luta entre a ciência textual e as ideologias imaginísticas, a luta, porém, é dialética. À medida que o cristianismo vai combatendo o paganismo, ele próprio vai absorvendo imagens e se paganizando. À medida que a ciência vai combatendo ideologias, vai ela própria absorvendo imagens e se ideologizando. Por que isso ocorre? Embora textos expliquem imagens a fim de rasgá-las, imagens são capazes de ilustrar textos a fim de remagicizá-los. Graças a tal dialética, imaginação e conceituação que mutualmente se negam, vão mutuamente se reforçando. As imagens se tornam cada vez mais conceituais e os textos cada vez mais imaginativos. Atualmente, o maior poder conceitual reside em certas imagens e o maior poder imaginativo em determinados textos da ciência exata. Desse modo, a hierarquia dos códigos vai se perturbando. Embora os textos sejam metacódigo de imagens, determinadas imagens passam a ser metacódigo de textos. No entanto, a situação se complica ainda mais devido à contradição interna dos textos. São eles mediações, tanto quanto o são as imagens. Seu propósito é mediar entre homem e imagens. Ocorre, porém, que os textos podem tapar as imagens que pretendem representar algo para o homem. Ele passa a ser incapaz de decifrar textos, não conseguindo reconstituir as imagens abstraídas. Passa a viver, não mais para se servir dos textos, mas em função desses, surge a textolatria, tão alucinatória como a idolatria. Exemplo impressionante de textolatria é a fidelidade ao texto, tanto nas ideologias cristã, maxista, etc., quanto nas ciências exatas. Tais textos passam a ser inimagináveis, como é o universo das ciências exatas. Não pode e não deve ser imaginado. No entanto, como são imagens o derradeiro significado dos conceitos, o discurso científico passa a ser composto de conceitos vazios. O universo da ciência torna-se um universo vazio. A textolatria assumiu proporções críticas no percurso do século passado. A crise dos textos implica o naufrágio da história toda, que é estritamente processo de recodificação de imagens em conceitos. História é a explicação progressiva de imagens, desmagiciação, conceituação. Lá onde os textos não mais significam imagens, nada resta a explicar, e a história para. Em tal mundo, explicações passam a ser supérfluas. Mundo absurdo, mundo da atualidade. Isso em 1983. Imagina se ele estivesse vivo hoje. Como ele falaria isso? O que ele veria que ele acertou em muita coisa? Pois é precisamente em tal mundo que vão sendo inventadas as imagens técnicas. E em primeiro lugar, as fotografias, a fim de ultrapassar a crise dos textos. E aqui acaba o primeiro, gente. Infelizmente, acabou aqui a primeira parte. E eu só vou ler três partes. Deixa eu ver. Vocês entenderam tudo aqui? A galera está conversando aqui. Vocês não entenderam nada, né? Olha aí. Os caras aí. O Carlos Zanatta aqui, e o Ricardo Silva, não estão nem aí. Deixa eu ver. Será que rola? Com certeza. Aqui, o Zanatta aí está só aí. Só fazendo bagunça aí. Os caras nem prestam atenção. Não estão nem aí. Então, é importante que você preste atenção. Porque senão, vocês não vão entender nada e vão ficar vivendo o que a filosofia da caixa preta coloca como um problema. E esse problema, se vocês lerem realmente esse livro, vocês vão entender quem é. E aí vai ser com vocês. Então, me explica aí, Zanatta, o que eu falei. Olha lá. Tenta lá. Vocês conseguiram entender o que ele quis dizer com a imagem? Alguém aprendeu alguma coisa sobre fotografia com esse texto do Vilei Flusser? Por que tanta gente coloca esse texto do Flusser como imperativo na fotografia? Qual é a razão? A única razão que eu consigo entender é o nome. A filosofia da caixa preta. Esse caixa preta. Mais ou menos mesmo. Radir Hatz, você foi o mais sincero aqui. Então, é isso mesmo, Radir Hatz. É um texto muito difícil de entender. São pessoas... Para quem quer entender esse texto aqui, você precisa entender sobre filosofia. Já tem que ter lido muito sobre filosofia. Você tem que conhecer a indústria fotográfica. Você tem que conhecer a indústria jornalística, a indústria da gráfica de livros, do mundo editorial, de revistas todas, que você vai conseguir entender esse texto muito mais fácil. Por quê? Porque é isso que envolve esse texto. É uma indústria toda. Vou passar para o outro aqui. Vocês vão falando aqui. Aqui vai começar o aparelho. Então, se a imagem foi tão difícil de entender, aguenta aí para quando ele explicar sobre o que é o aparelho. Ainda não está preparado. Então, não sei se tem que se preparar aqui. Vamos lá. Bom, aí você vai ter que ver essa parte depois. Eu vou entrar aqui. Agora, nessa parte 3 aqui, ele vai explicar o que é esse aparelho. E lembrem bem que Vilei Flussier era um homem muito inteligente, muito culto. E depois, no final, vocês vão me falar sobre o que é esse livro aqui. Para eu não criar nenhuma influência em cima de vocês. Só vou ler três pedaços. Já foi um. Agora, vamos entrar no 3 aqui, que é o aparelho. As imagens técnicas são produzidas por aparelhos. Como a primeira delas foi inventada, a fotografia. O aparelho fotográfico pode servir de modelo para todos os aparelhos característicos da atualidade e do futuro imediato. Analisá-lo é método eficaz para captar o essencial de todos os aparelhos, desde os gigantescos, como os administrativos, até os minúsculos, como os chips, que se instalam por toda parte. Pode-se perfeitamente supor que todos os traços aparelhísticos já estão pré-figurados no aparelho fotográfico. Pré-figurado automático. Aparentemente tão inócuo e primitivo. Antes de mais nada, é preciso haver acordo sobre o significado do aparelho, já que não há consenso para esse termo. Etimologicamente, a palavra latina aparatus deriva dos verbos aparare e preparare. O primeiro indica prontidão para algo. O segundo, disponibilidade em prol de algo. O primeiro verbo implica o estar à espreita para saltar à espera de algo. Esse caráter de animal feroz, prestes a lançar-se, implícito na raiz do termo, deve ser mantido ao tratar-se de aparelhos. Obviamente, a etimologia não basta para definirmos aparelhos. deve-se perguntar antes de mais nada por sua posição ontológica. Sem dúvida, trata-se de objetos produzidos, isto é, objetos trazidos da natureza para o homem. O conjunto de objetos produzidos perfaz a cultura. Aparelhos fazem parte de determinadas culturas, conferindo a estas certas características. não há dúvida que o termo aparelho é utilizado às vezes para denominar fenômenos da natureza. Por exemplo, aparelho digestivo, por tratar-se de órgãos complexos que estão à espreita de alimentos para, enfim, digeri-los. Sugiro, porém, que se trata de uso metafórico, transporte de um termo cultural para o domínio da natureza. Não fosse a existência de aparelhos em nossa cultura, não poderíamos falar em aparelho digestivo. Grosso modo, há dois tipos de objetos culturais, os que são bons para serem consumidos, bens de consumo, e os que são bons para produzirem bens de consumo. Instrumentos. Todos os objetos culturais são bons, isto é, são como devem ser, contêm valores, obedecem determinadas intenções humanas, esta a diferença entre as ciências da natureza e as da cultura. As ciências culturais procuram pela intenção que se esconde nos fenômenos, por exemplo, no aparelho fotográfico. Portanto, segundo tal critério, o aparelho fotográfico parece ser instrumento. Sua intenção é produzir fotografias. aqui surge dúvida. Fotografias serão bens de consumo como bananas ou sapatos? O aparelho fotográfico será instrumento como facão produtor de banana ou agulha produtora de sapato? Instrumentos têm a intenção de arrancar objetos da natureza para aproximá-los do homem. Ao fazê-lo, modificam a forma de tais objetos. Este produzir e informar se chama acentuada não, se chama trabalho. Este produzir e informar se chama trabalho. O resultado se chama obra. No caso da banana, a produção é mais acentuada que a informação. No caso do sapato, é a informação que prevalece. Facões produzem sem muito informarem. Agulhas informam muito mais. Serão os aparelhos agulhas exageradas que informam sem nada produzir. Já que fotografias parecem ser informações quase puras, instrumentos são prolongações de órgãos do corpo, dentes, dedos, braços, mãos prolongados. Por serem prolongações, alcançam mais longe e fundo na natureza. São mais poderosos e eficientes. Os instrumentos simulam o órgão que prolongam. A inchada, o dente, a flecha, o dedo, o martelo, o punho, são empíricos. Graças à Revolução Industrial, passam a recorrer a teorias científicas no curso da sua simulação de órgãos. Passam a ser técnicos. Tornam-se de start ainda mais poderosos, mas também maiores e mais caros, produzindo obras mais baratas e mais numerosas. Passam a chamar-se máquinas. Será, então, o aparelho fotográfico máquina por simular o olho e recorrer a teorias óticas e químicas ao fazê-lo? Quando os instrumentos viraram máquinas, sua relação com o homem se inverteu. Antes da Revolução Industrial, os instrumentos cercavam os homens. Depois, as máquinas eram por eles cercadas. antes, o homem era a constante da relação e o instrumento era a variável. Depois, a máquina passou a ser relativamente constante. Antes, os instrumentos funcionavam em função do homem. Depois, grande parte da humanidade passou a funcionar em função das máquinas. Será que vocês entenderam isso? será isso válido para os aparelhos? Podemos afirmar que os óculos tomados como proto-aparelhos fotográficos funcionavam em função do homem e hoje o fotógrafo em função do aparelho? O tamanho e o preço das máquinas faz com que apenas poucos homens as possuam, os capitalistas. A maioria funciona em função delas, o proletariado. A maioria dos que compram as pequenas. De maneira que a sociedade se divide em duas classes, os que usam as máquinas em seu próprio proveito e os que funcionam em função de tal proveito. Isto vale para aparelhos? O fotógrafo será proletário e haverá um fotocapitalista? Em tais perguntas sente-se que, embora razoáveis, não ferem ainda o problema do aparelho. Por certo, aparelhos informam, simulam órgãos, recorrem a teorias, são manipulados por homens e servem a interesses ocultos. Mas não é isso que os caracteriza. As perguntas ainda não são nada interessantes. Quando se trata de aparelhos, provém elas todas do terreno industrial. Quando os aparelhos, embora produtos industriais, já apontam para além do industrial, são objetos pós-industriais. daí perguntas industriais, por exemplo, os marxistas não mais serem competentes para aparelhos. A nossa dificuldade em definir se explica. Aparelhos são objetos do mundo pós-industrial para o qual ainda não dispomos de categorias adequadas. A categoria fundamental do terreno industrial e também do pré-industrial é o trabalho. Instrumentos trabalham, arrancam objetos da natureza e os informam. Aparelhos não trabalham. Sua intenção não é a de modificar o mundo, visam modificar a vida dos homens, de maneira que os aparelhos não são instrumentos no significado tradicional do termo. O fotógrafo não trabalha e tem pouco sentido chamá-lo de proletário, já que atualmente a maioria dos homens está empenhada em aparelhos. Não tem sentido falar-se em proletariado? Devemos repensar nossas categorias se quisermos analisar nossa cultura. Embora os fotógrafos não trabalhem, agem, como ele diz aqui, esse tipo de atividade sempre existiu. O fotógrafo produz símbolos, manipula a cena, os elementos da cena e os armazena. Escritores, pintores, contadores, administradores sempre fizeram o mesmo. O resultado desse tipo de atividade são mensagens, livros, quadros, contas, projetos não servem para ser consumidos, mas para informarem, serem lidos, contemplados, analisados e levados em conta nas decisões futuras. Essas pessoas não são trabalhadores, mas informadores, pois atualmente a atividade de produzir, manipular e armazenar símbolos, atividade que não é do trabalho no sentido tradicional, vai sendo exercida por aparelhos e tal atividade vai dominando, programando e controlando todo o trabalho tradicional do termo. Então, preste atenção aqui. Tal atividade vai dominando, programando, controlando todo o trabalho no sentido tradicional do termo. A maioria da sociedade está empenhada nos aparelhos dominadores, programadores e controladores. Outrora, antes que aparelhos fossem inventados, a atividade desse tipo se chamava terciária, já que não dominava. Atualmente, ocupa o centro da cena. Querer definir aparelhos é querer elaborar categorias apropriadas à cultura pós-industrial que está surgindo. Se considerarmos o aparelho fotográfico sobre tal prisma, constataremos que o estar programado é o que caracteriza estar programado no automático e é o que ele está falando aí. As superfícies simbólicas que produz estão, de alguma forma, inscritas previamente programadas, pré-inscritas nos tipos de automáticos que tem na sua câmera. T, A, os desenhinhos, tudo aquilo. Por aqueles que os produziram. Então, a superfície simbólica que produz estão, de alguma forma, inscritas previamente, programadas, pré-inscritas por aqueles que o produziram. As fotografias são realizações de alguma das potencialidades inscritas no aparelho. O número de potencialidades é grande, mas limitado. E a soma de todas as fotografias fotografáveis por esse aparelho, a cada fotografia realizada, diminui o número de potencialidades, aumentando o número de realizações. O programa vai se esgotando e o universo fotográfico vai se realizando. O fotógrafo age em prol do esgotamento do programa e em prol da realização do universo fotográfico, já que o programa é muito rico, entre aspas. O fotógrafo se esforça para descobrir potencialidades ignoradas. O fotógrafo manipula o aparelho, o apalpa, olha para dentro e, através dele, a fim de descobrir sempre novas potencialidades. Seu interesse está concentrado no aparelho e o mundo lá fora só interessa em função do aparelho, do programa. Não está empenhado em modificar o mundo, mas em obrigar o aparelho a revelar suas potencialidades. O fotógrafo não trabalha com o aparelho, mas brinca com ele. Sua atividade evoca a do enxadrista. Este também procura lance novo a fim de realizar uma das virtudes ocultas no programa do jogo. E tal comparação facilita a definição que tentamos formular. Aparelho é brinquedo e não instrumento no sentido tradicional. E o homem que o manipula não é trabalhador, mas jogador. Não mais homo faber, mas homo nudens. O homo faber é o homem que faz e o homem nudos é o que ilude, o que está na ilusão. E tal homem não brinca com o seu brinquedo, mas contra ele. Procura esgotar-lhe o programa. Por assim dizer, penetra o aparelho a fim de descobrir-lhe as manhas, de maneira que o funcionário não se encontra cercado de instrumentos, como o artesão pré-industrial, nem está submisso à máquina, como o proletário industrial, mas encontra-se no interior do aparelho. Trata-se de função nova, no qual o homem não é constante nem variável, mas está indelevelmente amalgamado ao aparelho. Amálgama é junto, dentro dele. Em toda função aparelística, funcionário e aparelho se confundem. Para funcionar, o aparelho precisa de programa rico. O programa que ele está falando é um programa mesmo. Se fosse pobre, o funcionário o esgotaria. Isso seria o fim do jogo. As potencialidades contidas no programa devem exceder a capacidade do funcionário para esgotá-las. Então, a competência do aparelho deve ser superior à competência do funcionário. por isso, tanta gente usa automático hoje. Porque a competência do aparelho deve ser superior à competência do funcionário que é quem está usando ela. A competência do aparelho fotográfico deve ser superior em números de fotografias à competência do fotógrafo que o manipula. Em outros termos, a competência do fotógrafo deve ser apenas parte da competência do aparelho. Por isso, hoje em dia, tanta gente está lá naquela briga, Nikon, Canon, os nomes dos programas do negócio e nunca a fotografia. Então, a competência do aparelho fotográfico deve ser superior em números de fotografias à competência do fotógrafo que o manipula. Em outros termos, a competência do fotógrafo deve ser apenas parte da competência do aparelho. De maneira que o programa do aparelho deve ser impenetrável para o fotógrafo em sua totalidade. O fotógrafo não consegue entender o que está naquele automático no programa dele. Na procura de potencialidades escondidas no programa do aparelho, o fotógrafo nele se perde. Quem usa automático é isso. Na procura das potencialidades escondidas no programa do aparelho, o fotógrafo nele se perde. um sistema assim tão complexo é jamais penetrado totalmente e pode chamar-se caixa preta. Caixa preta é esse sistema que você não consegue entender. Você não consegue entrar dentro dele porque você não entende ele. É ele que te comanda e é ele que te faz o funcionário. Então, nessa forma, é a caixa preta. Não fosse o aparelho fotográfico caixa preta, de nada serviria o jogo do fotógrafo. Seria jogo infantil monótono. A pretidão da caixa é o seu desafio porque, embora o fotógrafo se perca em sua barriga preta, consegue curiosamente dominá-la. O aparelho funciona efetiva e curiosamente em função da intenção do fotógrafo. Isso porque o fotógrafo domina o input e o output da caixa, que é o capta a cena e sai uma fotografia. Capta uma cena e sai uma fotografia. Mas você vai ver que ele coloca como dependência do programa. Sabe com o que alimentá-la e como fazer para que ela cuspa a fotografia. Domina o aparelho sem, no entanto, saber o que se passa no interior da caixa. O domina o aparelho sem saber o que passa no interior da caixa é não saber usar o M. é usar o automático porque ali sai tudo. Pelo domínio do input e do output o fotógrafo domina o aparelho. Mas pela ignorância dos processos no interior da caixa é por ele dominado. Está aqui. Palavras do Wilhelm Flusser. Pelo domínio do input e do output o fotógrafo domina o aparelho. Mas pela ignorância dos processos no interior da caixa é por ele dominado. Por quê? Porque usa o automático. Tal amálgama de dominações funcionário dominando o aparelho que o domina caracteriza todo o funcionamento de aparelhos. Em outras palavras funcionários dominam jogos para os quais não podem ser totalmente competentes. Os programas dos aparelhos são compostos de símbolos permutáveis. Funcionar é por permutar símbolos programados. Um exemplo anacrônico pode ilustrar tal jogo. O escritor pode ser considerado funcionário do aparelho língua. Brinca com símbolos contidos no programa linguístico com palavras permutando-os segundo as regras do programa. Destarte vai esgotando as potencialidades do programa linguístico e enriquecendo o universo linguístico à literatura. O exemplo é anacrônico porque a língua não é verdadeiro aparelho, não foi produzida deliberadamente, nem recorreu a teorias científicas, mas no caso de aparelhos verdadeiros, como no caso de aparelhos verdadeiros, mas serve de exemplo ao funcionamento de aparelhos. O escritor informa objetos durante o jogo, informa objetos durante o jogo, coloca letras sobre páginas brancas, tais letras são símbolos decifráveis, aparelhos fazem o mesmo, aparelhos, porém, que significam fenômenos, como no caso das letras, mas que significam movimentos dos próprios objetos. Tais objetos assim informados vão decifrando símbolos e passam a movimentar-se, por exemplo, podem executar os movimentos do trabalho, podem, portanto, substituir o trabalho humano, o que a câmera fotográfica já está quase conseguindo, basta prender num aparelho, num robô que vai sozinho. Emancipam o homem do trabalho liberando-o para o jogo. O aparelho fotográfico ilustra o fato, enquanto o objeto está programado para produzir automaticamente fotografias, nesse aspecto é instrumento inteligente e o fotógrafo emancipado do trabalho é liberado para brincar com o aparelho. O aspecto instrumental do aparelho passa a ser desprezível e o que interessa é apenas o seu aspecto brinquedo. Quem quiser captar a essência do aparelho deve procurar distinguir o aspecto instrumental do seu aspecto brinquedo. Coisa nem sempre fácil porque implica o problema da hierarquia de programas. Problema central para a captação do funcionamento. Então, para quem usa o M, está fora desse aspecto brinquedo aqui, e usa esse aspecto instrumental para quem usa M e sabe o que está fazendo. Uma distinção deve ser feita hardware e software. Enquanto objeto duro, o aparelho fotográfico foi programado para produzir automaticamente fotografias. Enquanto coisa mole, impalpável, foi programado para permitir ao fotógrafo fazer com que fotografias deliberadas sejam produzidas automaticamente. Software é mole. São dois programas que se co-implicam. Por trás desses, há outros. O da fábrica de aparelhos fotográficos. Aparelho programado para programar aparelhos. O do parque industrial. Aparelho programado para programar indústrias de aparelhos fotográficos e outros. O econômico social. Aparelho programado para programar o aparelho industrial, comercial e administrativo. O político cultural. Aparelho programado para programar aparelhos econômicos, culturais, ideológicos e outros. Não deve haver um último aparelho nem um programa de todos os programas. Isso porque todo programa exige metaprograma para ser programado. a hierarquia dos programas está aberta para cima. Isso implica o seguinte, os programadores de determinado programa são funcionários de um metaprograma e não programam em função de uma decisão sua, mas em função do metaprograma. De maneira que os aparelhos não podem ter proprietários que os utilize em função de seus próprios interesses, como no caso das máquinas. O aparelho fotográfico funciona em função dos interesses da fábrica e esta em função dos interesses do parque industrial e assim ad infinitum. Perdeu-se o sentido da pergunta, quem é o proprietário dos aparelhos? O decisivo em relação aos aparelhos não é quem os possui, mas quem esgota o seu programa. O decisivo em relação dos aparelhos não é quem os possui, mas quem esgota o seu programa. O aparelho fotográfico é, por certo, objeto duro, feito de plástico e aço, mas não é isso que o torna brinquedo. Não é a madeira do tabuleiro e as pedras que torna o xadrez jogo. São as virtualidades contidas nas regras, o software. O programa duro dos aparelhos não é o que lhes confere valor. Ao comprar um aparelho fotográfico, eu não pago pelo plástico, pelo aço, mas sim pelas virtualidades de realizar fotografias. De resto, então, pensem bem no que eu sempre falo até hoje e o que está falando o Vilen Fusse aqui. Ao comprar um aparelho fotográfico, eu não pago pelo plástico e aço, mas sim pela virtualidade de realizar fotografias, de ter um meio de criar as fotos. De resto, o aspecto duro dos aparelhos vai se tornando sempre mais barato e já existem aparelhos praticamente gratuitos. É o aspecto mole, impalpável e simbólico, o verdadeiro portador de valor no mundo pós-industrial dos aparelhos. transvalorização de valores não é o objeto, mas o símbolo que vale. Por conseguinte, não mais vale a pena possuir objetos. O poder passou do proprietário para o programador de sistemas. Quem possui o aparelho não exerce o poder, mas quem o programa e quem realiza esse programa. então, para quem usa o automático e possui esse aparelho, ele não exerce esse poder de criar fotografia. Quem tem esse poder de criar fotografia é o programa e quem realizou esse programa automático. Só assim você consegue realizar essa fotografia, não é isso? O jogo com símbolos passa a ser jogo do poder. Trata-se, porém, de jogo hierarquicamente estruturado. O fotógrafo exerce poder sobre quem vê suas fotografias, programando os receptores. O aparelho fotográfico exerce poder sobre o fotógrafo. A indústria fotográfica exerce poder sobre o aparelho e assim ad infinitum. No jogo simbólico do poder, esse se dilui e se desumaniza. Eis que sejam sociedade informática e imperialismo pós-industrial. Tais considerações permitem ensaiar definição do termo aparelho. Trata-se de brinquedo complexo, tão complexo que não poderá jamais ser inteiramente esclarecido. Seu jogo consiste na permutação de símbolos já contidos em seus programas. Tal programa se deve a meta-aparelhos. O resultado do jogo são outros programas. O jogo do aparelho implica agentes humanos, funcionários, salvo em cenas de automação total de aparelhos. Historicamente, os primeiros aparelhos, fotografia e telegrafia, foram produzidos como simulações do pensamento humano, tendo, para tanto, recorrido a teorias científicas em suma. Aparelhos são caixas pretas que simulam o pensamento humano graças a teorias científicas, as quais, como o pensamento humano, permutam símbolos contidos em sua memória e em seu programa. Caixas pretas que brincam de pensar, que é elas que pensam e não você. O aparelho fotográfico é o primeiro e mais simples e o relativamente mais transparente de todos os aparelhos. O fotógrafo é o primeiro funcionário, o mais ingênuo e o mais viável de ser analisado. No entanto, o aparelho fotográfico no fotógrafo já estão como germes contidas todas as virtualidades do mundo pós-industrial. Sobretudo, torna-se observável na atividade fotográfica a desvalorização do objeto e a valorização da informação como sede de poder. Portanto, a análise do gesto de fotografar, este movimento do complexo aparelho fotógrafo, pode ser exercido para a análise da existência humana em situação pós-industrial aparelhizada. E aqui acaba a segunda parte, graças a vocês ficarem bem mais livres agora. Deixa eu ver, ainda está muito confuso, e realmente este texto é muito confuso. Eu recomendo que vocês leiam várias, acho que numa leitura devagar, você lê duas vezes uma parte que você não entendeu bem, você vai entender, mas para você entender realmente este texto, você vai ter que entender sobre a indústria fotográfica, entender sobre esta indústria jornalística, e entender sobre várias outras indústrias para poder entender este texto na realidade. Mas dá para entender aqui, nestas partes que eu mostrei, que ele fala dessa automatização da câmera fotográfica, e onde está o poder de fotografar. O poder de fotografar está no programa das câmaras onde as pessoas usam o automático. Elas só conseguem fazer fotografia porque existe um automático ali. Então, as pessoas que estão fazendo fotografia vão conseguir fazer essas fotografias simplesmente porque estão usando o automático. e isso vai criar um sistema que ele vai a aula ainda vai ter mais um trecho aqui. Opa, tem 43 assistindo agora aqui e vamos fazer isso. Vamos continuar. É importante vocês ouvirem. Eu sei que essa aula, esse tipo de aula é chata, mas é extremamente importante para vocês tentarem ler isso, tentarem entender o que ele está falando, para que vocês não simplesmente recomendem para as outras pessoas lerem sem saber o que está escrito lá dentro. Ou então você nem entendeu o que está escrito ali dentro, mas você recomenda como se fosse uma obra imperativa dentro da fotografia. É, mas para a indústria e não para nós fotógrafos. A única parte nesse livro que serve para nós fotógrafos é para a gente criar essa força dentro da gente para a gente não ser dependente, não ser esse funcionário máquina esse operário da máquina que a gente compra que ela vai fazer a fotografia para nós. E é importante que a gente tenha esse domínio da técnica da fotografia, veja as aulas da escola pública de fotografia porque é só aqui que ensina o M e é só aqui que é contra o automático. O único canal de fotografia no mundo inteiro que é contra o automático que ajuda você a entender o M e a produzir você mesmo as coisas e controlar você esse programa é importante para você assistir. E deixa eu ver aqui também deixa eu ver se tem alguma pergunta. Poder, empresas, escravizos, fotógrafos, 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 e é assim mesmo no fotógrafo de casamento é isso ele precisa ter aquele flash TTL ele precisa ter a melhor câmera com o programa mais atual porque senão ele não consegue simplesmente se você tirar esse brinquedo dele e colocar um brinquedo que só tem a manual e só tem um flash manual acabou a fotografia acabou o fotógrafo já não existe mais porque é a câmera esse programa que existe dentro da câmera quem faz a fotografia na verdade o único utilidade da pessoa ali é olhar e apertar o botão mas quem cria a fotografia é a máquina o automático esse programa e esse esgotamento do programa é quando você entende o que ela está fazendo nesses processos do automatismo dela deixa eu ver aqui você vai considerar é lógico é tudo automático é tudo automático prioridade velocidade prioridade abertura aqueles desenhinhos tudo isso é automático e isso é um programa que foi feito é esse programa mesmo vocês tem que tentar colocar no M para desligar esse programa para vocês usarem para vocês pensarem é isso está certo Alessandro Alessandro tem que desligar esse automático aqui mas se eu estou de todos é provavelmente seja isso e é provavelmente seja isso mesmo que queiram se vocês pensarem bem nessa mudança que teve da fotografia digital da analógica para digital nessa mudança várias pessoas aqui nesse intermediário que faziam um monte de coisas assim que serviam à indústria todos eles perderam o emprego criaram alguns outros mas uma grande maioria perdeu o emprego né deixa eu ver existem programas dominantes na câmera que faz funcionar né que três pilares da fotografia que pilar é esse da fotografia aqui o RS e o manual aqui quem faz é você não tem um manual automático o RS deixa eu ver aqui mais aqui isso aqui eu não vou ler isso aqui é o gesto de fotografar vocês vão ter que ler vocês mesmo e eu vou ler isso aqui a fotografia isso aqui na fotografia eu não vou ler também porque é um filosófico sobre a fotografia né e sobre a imagem fotográfica deixa eu ver aqui acho que é o 7 aqui a recepção da fotografia de modo geral todo mundo possui um aparelho fotográfico e fotografa assim como praticamente todo mundo está alfabetizado e produz textos né sério todo mundo alfabetizado tudo bem mas produzir texto já não é quem sabe escrever sabe ler logo quem sabe fotografar sabe decifrar imagens engano para captarmos a razão pela qual quem fotográfica pode ser analfabeto fotográfico é preciso considerar a democratização do ato fotográfico tal consideração poderá contribuir de passagem a nossa compreensão da democracia em seu sentido mais amplo aparelho fotográfico é comprado por quem foi programado para tanto aparelho fotográfico é comprado por quem foi programado para tanto aparelhos de publicidade programam tal compra o aparelho fotográfico assim comprado será de último modelo menor mais barato mais automático e eficiente que o anterior o aparelho deve o aperfeiçoamento constante de modelos ao feedback dos que fotografam o aparelho da indústria fotográfica vai assim aprendendo porque a cada modelo que eles lançam já vem com outros um programa mais poderoso um programa que sabe mais e ele viu isso em 1983 vai assim aprendendo pelo comportamento dos que fotografam como programar sempre melhor os aparelhos fotográficos que produzirá nesse sentido os compradores de aparelhos fotográficos são funcionários do aparelho da indústria fotográfica uma vez adquirido o aparelho fotográfico vai se revelar um brinquedo curioso embora repouse sobre teorias científicas complexas e técnicas sofisticadas é muito fácil manipulá-lo o aparelho propõe um jogo estruturalmente complexo mas funcionalmente simples jogo oposto ao xadrez que é estruturalmente simples mas funcionalmente complexo é fácil aprender suas regras mas difícil jogá-lo bem quem possui aparelho fotográfico de último modelo pode fotografar bem sem saber o que se passa no interior do aparelho a caixa preta a caixa preta onde ele não sabe o que está acontecendo lá dentro o aparelho é brinquedo sedento por fazer sempre mais fotografias exige de seu possuidor quem por ele está a possesso que aperte constantemente o gatilho aparelho arma isso de aparelho arma já foi falado pela Susan Santag nesse livro que eu coloquei ali nos 3, 4 vídeos atrás nos 3 livros indicados então nesse livro da Susan Santag está muito melhor explicado isso do aparelho arma do aparelho fotográfico então lá está num texto muito mais simples muito mais popular para se ler muito mais fácil de se entender e muito mais completo lá fotografar pode virar mania o que evoca o uso de drogas tudo isso está escrito lá no livro da Susan Santag na curva desse jogo maníaco pode surgir um ponto a partir do qual o homem desprovido de aparelho se sente cego não sabe mais olhar a não ser através do aparelho de maneira que não está face ao aparelho como o artesão à frente do instrumento nem está rodando em torno do aparelho como o proletário roda a máquina está dentro do aparelho engolido por sua gula passa a ser prolongamento automático do seu gatilho fotografa automaticamente a mania fotográfica resulta em torrentes de fotografia uma torrente memória que a fixa eterniza a automaticidade inconsciente de quem fotografa quem contemplar álbum de fotógrafo amador estará vendo a memória de um aparelho não a de um homem uma viagem para a Itália documentada fotograficamente não registra as vivências os conhecimentos os valores do viajante registra os lugares onde o aparelho o seduziu para apertar o gatilho onde era o que significa belo para mim ou para quem fez as fotos álbum são memórias privadas apenas no sentido de serem memórias de aparelho quanto mais eficientes se tornam os modelos dos aparelhos tanto melhor atestarão os álbuns a vitória do aparelho sobre o homem privatividade no sentido pós-industrial do termo quanto mais eficientes se tornam os modelos dos aparelhos tanto melhor atestarão os álbuns a vitória do aparelho sobre o homem quanto mais esses automáticos fazem melhor ganham tem uma vitória sobre a cabeça do homem porque o homem continua cada vez mais dependente desses programas quem escreve precisa dominar as regras da gramática e ortografia fotógrafo amador apenas obedece os modos de usar como o menino que colocou a V ali o TV amador apenas obedece a modos de usar cada vez mais simples inscrito ao lado externo do aparelho democracia é isso de maneira que quem fotografa como amador não pode decifrar fotografias sua praxis o impede de fazê-lo vamos ver o que é praxis aqui para a gente não ficar perdido e para a gente saber bem o que significam as palavras é importante é muito importante para vocês consultarem o dicionário sempre que vocês não souberem uma palavra porque ajuda muito vocês entenderem o contexto praxis substantivo feminino prática ação concreta então prática é uma palavra latina onde eu estava aqui é aqui sua praxis o impede de fazê-lo pois o fotógrafo amador crê ser ou fotografar gesto automático graças ao qual o mundo vai aparecendo porque é automático ali impõe-se conclusão paradoxal quanto mais houver gente fotografando tanto mais difícil se tornará o deciframento das fotografias já que todos acreditam saber fazê-las mas ainda não é tudo as fotografias que sobre nós se derramam são recebidas como se fossem trapos desprezíveis podemos recortá-las em jornal rasgá-las jogá-las nossa praxis com a maré fotográfica que nos inunda faz crer que podemos fazer delas o que com elas o que bem entendemos tal desprezo pela fotografia individual distingue a sua recepção das demais imagens técnicas exemplo ao contemplarmos cenas de guerra no Líbano em cinema ou TV sabemos que nada podemos fazer a não ser contemplá-la ao contemplarmos ao contemplarmos cena idêntica em jornal podemos recortá-la e guardá-la ou simplesmente rasgá-la para embrulhar um sanduíche isso leva a crer que podemos agir ao receber a imagem de tal guerra cria uma ilusão de que a gente está participando que podemos assumir ponto de vista histórico face à guerra analisemos essa falsa atitude histórica face à fotografia a fotografia da guerra do Líbano em jornal mostra uma cena exige que nosso olhar a escrutine pelo método já discutido anteriormente scanning o olhar vai estabelecendo relações específicas entre os elementos da fotografia não serão relações históricas de causa e efeito mas relações mágicas do eterno retorno por certo o artigo que é a fotografia ilustre do jornal consiste de conceitos que significam as causas e efeitos de tal guerra porém o artigo é lido em função da fotografia como que através dela não é o artigo que explica a fotografia mas a fotografia que ilustra o artigo isso está explicado bem mais claro no livro da Susan Sontag que é onde ela coloca aquela frase que é usada até hoje que uma falsa fotografia falsifica a realidade e naquilo está explicado isso exatamente como mais ou menos como ele está aqui o dele é mais complicado porém o artigo é lido em função da fotografia como que através dela não é o artigo que explica a fotografia mas a fotografia que ilustra o artigo este só é texto no curioso sentido de ser pré-texto da fotografia tal inversão da relação texto-imagem caracteriza a pós-indústria fim do historicismo no curso da história os textos explicavam as imagens dimitizavam-nas doravante as imagens ilustram os textos remitizando-os os capitéis românticos serviam aos textos bíblicos com o fim de desmagicizá-los os artigos de jornal servem as fotografias para serem remagicizadas no curso da história as imagens eram subservientes podia-se dispensá-las atualmente os textos são subservientes e podem ser dispensados o que isso quer dizer atualmente os textos são subservientes e podem ser dispensados significa que a gente não está mais pensando se atualmente isso em 1983 imagine hoje como ele falaria isso os textos são subservientes e podem ser dispensados a gente vive da imagem a gente pode comprar coisas sem precisar de texto nenhum simplesmente porque a gente vê imagem e se a gente esquecer esses textos a gente não seguir continuar lendo textos a gente vai acabar robotizado como ele está falando aqui para não dizer outra palavra os países assim chamados subdesenvolvidos começam a descobrir tal fato no decorrer da história o iletrado era um aleijado da cultura dominada por textos atualmente o iletrado participa da cultura dominada por imagens aqui o iletrado participa da cultura dominada por imagens e é iletrado lutar contra o analfabetismo vai se revelando luta quixotesca contudo não são apenas os países subdesenvolvidos que começam a percebê-lo de onde can't spell nos estados unidos o analfabetismo fotográfico está levando ao analfabetismo textual então ele coloca aqui o analfabetismo fotográfico está levando ao analfabetismo textual então essa nossa dependência em ver imagens da propaganda na televisão está levando a gente a esse analfabetismo textual que a gente indica um livro para as outras pessoas lerem mas ela mesmo não conseguiu ler ainda esse livro porque ela vive dessa imagem esse título e várias outras pessoas que receberam isso vão passando para frente mas ela sabe o que está escrito dentro? não o que está escrito dentro vai totalmente contra essa ideia depois vocês podem me falar isso não é pois historicamente que agimos face a guerra do Líbano agimos ritualmente recortar a fotografia do jornal rasgala é agir ritualmente a fotografia está sendo manipulada como em ritual de magia aquilo está sendo para ser manipulado para quem? para você ser manipulado por isso que hoje em dia se você abrir um jornal de fora você vai ver muita foto de criança morrendo em guerra mas se você entender daquela notícia e saber o que está acontecendo você vai ver que é uma inversão da realidade e isso está acontecendo hoje em dia nos principais jornais do mainstream e da seguinte forma a cena fotográfica da guerra consiste em elementos que se relacionam significativamente no sentido temporal um elemento precede o outro e pode suceder o precedente no sentido de superfície um elemento dá significado a outro e recebe significado de outro destarte a superfície da imagem passa a ser significativa carregada de valores está plena de deuses mostra o que é bom e o que é mal os tanques são maus as crianças são boas Beirute em chamas é infernal os médicos de uniforme branco são anjos então todas essas simbologias que a gente vê e a gente já automaticamente coloca isso tudo a fotografia é hierofania o sacro nela transparece e o que vale para esta fotografia relativa ao Líbano vale para todas as outras demais são todas elas imagens de forças inefáveis que giram em torno da imagem conferindo do sabor indefinível imagens de forças ocultas que giram magicamente fascinam seu receptor sem que este saiba dizer o que o fascina que é a emoção como disse aquele outro pensador que a gente colocou o livro que eu não lembro o nome dele mas fala exatamente isso também e está num vídeo uns sete vídeos para trás sem que este saiba dizer o que o fascina o receptor pode recorrer ao artigo do jornal que acompanha a fotografia para dar nome ao que está vendo mas ao ler o artigo está sob a influência do fascínio mágico da fotografia porque a fotografia é o primeiro a ser observado ou o título não quer explicação sobre o que viu apenas a confirmação está farto de explicações de todo tipo explicações nada adiantam ser comparadas com o que se vê mas lembrem do que a Susan Sontag falou uma fotografia real num contexto irreal falsifica a realidade ele não quer explicação sobre o que viu apenas a confirmação porque só o que ele está vendo para ele já basta essas notícias falsas que hoje aparecem passam tranquilamente pela cabeça dessas pessoas está farto de explicações de todo tipo explicações nada adianta se comparadas com o que vê não quer saber sobre causa o efeito da cena porque é esta e não o artigo que transmite realidade e como tal realidade é mágica a fotografia não a transmite é ela a própria realidade a realidade que ela cria a realidade da guerra no Líbano a realidade ela mesma está na fotografia não pode estar se o receptor da fotografia for para o Líbano ver a guerra com seus próprios olhos estará vendo a mesma cena já que olha tudo pelas categorias da fotografia está programado para ver magicamente e para fazer tal viagem se a fotografia lhe traz a guerra para sua casa o vetor de significado se inverteu o símbolo é o real e o significado é o pretexto o universo dos símbolos entre os quais o universo fotográfico é dos mais importantes é o universo mágico da realidade não adianta perguntar o que a fotografia da cena libanesa significa na realidade os olhos veem o que ela significa o resto é metafísica de uma qualidade e assim a fotografia vai modelando seus receptores esses reconhecem nela forças ocultas inefáveis vivenciam concretamente o efeito de tal força e tais forças e agem ritualmente para propiciar tais forças exemplo em fotografia de cartaz mostrando escova de dente o receptor reconhece o poder da carne sabe que é força nefasta e compra escova a fim de passá-la ritualmente sobre os dentes conjurando o perigo espécie de sacrifício ao deus cari ao destino certamente pode recorrer ao léxico sobre o verbete cari isso apenas confirma o mito não importa o que diz o texto o leitor comprará escova está programado para tanto até com informação histórica girar magicamente óbvio isso não é descrição de vida em tribo de índio é descrição de vida de funcionário em situação programada por aparelhos essa é a descrição da vida de funcionários em situação programada por aparelhos índio não dispõe de verbete ambos índio funcionários creem na realidade das imagens no entanto a crença do funcionário é de má fé naturalmente o funcionário pensa saber melhor tem o verbete aprendeu a ler a ter consciência histórica das causas e efeitos sabe que no líbano não se chocam bem e mal mas que uma cadeia de causas produz uma cadeia de efeitos sabe que escova de dentes não é um objeto ritual mas produto da história do ocidente esse sabe melhor deve ser reprimido este sabe melhor aqui eu sei de tudo que são as pessoas que colocaram esse livro ali como uma forma de que estava faltando ali na minha lista então ele diz aqui este saber melhor deve ser reprimido porque esse saber melhor é uma ilusão quando se trata de agir segundo o programa se o funcionário estiver consciente das causas e efeitos do seu funcionamento jamais funcionará corretamente então o que ele diz aqui se você souber o que está acontecendo o porquê você trabalha se souber tudo isso você não vai estar funcionando corretamente se tivesse consciência histórica como poderia comprar os dois residentes formar opinião sobre o livro ou simplesmente ir a um escritório que vai papelados participar de reuniões gozar férias aposentar-se a repressão da consciência histórica é indispensável para o funcionamento as fotografias servem para reprimi-la a representação da consciência histórica é indispensável para o funcionamento desse mesmo sistema as fotografias servem para reprimir essa nossa consciência no entanto a consciência crítica pode ainda ser mobilizada nela a magia programada nas fotografias torna-se transparente aqui a escola pública de fotografia nela a magia programada nas fotografias se torna a consciência crítica pode ainda ser mobilizada nela a magia programada nas fotografias torna-se transparente a fotografia da cena libanesa no jornal não mais revelar forças do culto do tipo judaísmo ou terrorismo mas mostrará os programas do jornal e do partido político que o programa assim como o programa do aparelho político que programa o partido ficará evidente que judaísmo e terrorismo etc constam de tais programas a fotografia da escova de dente não mais revelará forças ocultas do tipo Kari mas mostrará o programa das agências de publicidade e o programa do governo ficará evidente que Kari consta de tais programas a crítica pode ainda desmagicizar a imagem no entanto algo que verdadeiramente monstruoso pode acontecer no curso do esforço para desmagicizá-las o crítico está atualmente já programada para uma visão mágica do mundo o próprio crítico vê forças ocultas em toda parte sob tal visão os próprios aparelhos tornam-se as forças ocultas o jornal o partido a agência de publicidade o parque industrial são deuses a serem exorcizados pela fotografia e aerofânia de segundo grau onde o jornal vai tomar o lugar do terrorismo desmitificado os aparelhos não mais não são mais percebidos enquanto brinquedos automáticos mas como possuídos de forças inefáveis a crítica de cultura da escola de Frankfurt é bom exemplo desse paganismo de segundo grau exorcismo do exorcismo resumindo eis como fotografias são recebidas enquanto objetos não tem valor pois todos sabem fazê-las e delas fazem o que bem entende na realidade são elas que manipulam o receptor para comportamento ritual em proveito dos aparelhos reprimem a sua consciência histórica e desviam a sua faculdade crítica para que a estupidez absurda do funcionamento não seja conscientizada assim as fotografias vão formando um círculo mágico em torno da sociedade o universo das fotografias que são esses círculos contemplar tal universo visando quebrar o círculo seria emancipar a sociedade do absurdo contemplar tal universo visando quebrar o círculo seria emancipar a sociedade do absurdo essa é a razão da escola pública de fotografia existir que é você conseguir quebrar esse círculo desse automatismo que te escraviza te transforma num funcionário como diz o vilêncio você nesse livro que me indicaram tantas vezes mas essas pessoas que me indicaram esses livros eu tenho certeza que elas usam o automático e que elas vivem simplesmente esse texto que o Fusser aqui mostrou pra nós hoje aqui aqui termina essa aula e aqui né o vocês conseguiram entender alguma coisa aqui e não sei o que vocês vão fazer o Zanatta aqui é um que só faz bagunça o Zanatta aqui anota mas ele fez a maior bagunça na prova e quer nota né e aí não tem como né ele em vez de prestar atenção fica falando com todo mundo né e eu não sei então vocês conseguiram entender ou não entenderam nada ou ficaram só no papo deixa eu ver hum olha é isso mas você é que tem que dominar esse aparelho então nesse texto a gente viu que a caixa preta aqui é uma caixa escura onde as pessoas não sabem nada lá dentro elas estão perdidas dentro dessa caixa né e nessa caixa né o que tem ali é simplesmente uma escuridão não é uma câmera escura né que é a câmera fotográfica mas sim essa caixa preta dos aviões né onde está registrado tudo que a gente fez e porque ele registra é porque ele é um gravador simplesmente né ele não tem uma função além disso né acho que importante esse livro é eu pensar sobreviver suas implicações então mas o que você entendeu ali Alexandre CT né você chegou a ler esse livro né ou não eu acho que não leram né porque nesse livro ele diz claramente que se vocês continuarem usando o automático vocês vão simplesmente ser os funcionários das máquinas né os funcionários de quem produziu aquele programa pra aí né quem acrescentou né mais configurações da câmera pra aquele programa né que está sendo né uma da linha de ovos de ouro para a indústria né e você simplesmente compra uma máquina como se fosse um brinquedinho mesmo né você sai do seu trabalho aí você pra dar mais relaxado você tem um brinquedo que ela faz tudo pra você né ela tira a foto automática é só apertar colocar em qualquer um dos automáticos ali né e tira se você colocar no M acabou a sua fotografia né aí começa esse seu desespero né se você colocar no M isso se você não é aluno da escola pública de fotografia porque se você for aluno daqui da escola pública de fotografia e começou comigo há quatro anos atrás e estuda não é igual o Zanatta que está há quatro anos falando a mesma coisa aí você vai aprender você vai entender o que é isso né então é escrita do mundo não isso não quer dizer isso não o Alexandre C.T. o que ele colocou aqui o que ele faz aqui o Alexandre C.T. é uma análise sobre a indústria fotográfica e é uma análise sobre essa indústria do uso da fotografia dentro do mundo editorial né então o que ele analisa é isso então seria importante você ler esse livro todo para você ler o final do livro também aqui porque no final ele fala exatamente isso né e que né ele não fala sobre a escrita da foto e a escrita do mundo de forma alguma o Alexandre C.T. ele não fala disso ele fala sobre né a reação que acontece na cabeça das pessoas quando você usa uma câmera automática em nenhum momento ele fala em escrita ele só fala na escrita só para fazer esse comparativo da linguagem né só mas e mais nada ele não fala como você deve escrever a foto né ou fala você consegue me definir aqui o Alexandre o que ele fala três primeiras páginas do livro aqui ó qual dela aqui do prefácio ou do vamos ver aqui ó do prefácio ou o que eu li essas três primeiras páginas do outro aqui ó vamos ver aqui do prefácio não então vamos aqui no primeiro ó imagens não pretendo representar algo né na maioria dos casos algo que se encontra lá fora no espaço e tempo as imagens são portanto resultado do esforço de se abstrair duas das quatro dimensões aqui onde é que está a linguagem aí então mas e aí onde é que está a linguagem ali onde ele fala em linguagem nessa parte aqui ele está falando sobre a imagem só que ele não fala da imagem né ele fala da filosofia da imagem na verdade o fator decisivo do deciframento da imagem é tratar-se de planos o significado da imagem quanto a superfície deve ser captado por um modo de vista no entanto tal método de deciframento pode usar apenas o significado superficial da imagem né ele não fala nada ele fala o traçado do scanner como você vê a imagem né o vaguear pela superfície se vai achando os elementos né para uns você vai dando importância e para outros não né o caráter mágico é essencial para a sua compreensão das suas mensagens né mas qual é esse caráter mágico aqui o Alexandre aí sim se ele explicasse qual era o caráter da imagem aí é uma linguagem mas o que ele está falando ali não é uma aula de linguagem o que ele está falando aqui é o que essas imagens representam para o homem né o homem existe isso é o mundo não é acessível imediatamente isso não é linguagem de forma alguma cenas de imagens trata-se da alienação do homem em relação aos seus próprios instrumentos o que ele fala aqui o que ele faz na verdade o Alexandre é uma crítica duríssima aos fotógrafos aos fotógrafos que usam esse automático leia direito esse livro aqui e você vai ver que isso é uma crítica muito dura e ele escreve ali no final e acho que passou uma parte ele fala da ignorância desses fotógrafos que o automático ele está falando e no final desse livro ele coloca um outro termo mais duro ainda então eu acho que você deveria ler a crise dos textos implica o naufrágio da história toda e que é estritamente processo de recodificação da imagem mas e aí quer dizer o que Alexandre isso é linguagem mas isso não é linguagem isso não tem nada a ver de linguagem esse livro não é sobre linguagem fotográfica de forma alguma o Alexandre ter esse livro é simplesmente uma crítica duríssima ao automatismo a essa indústria fotográfica que eu já falei várias vezes como funciona e não tem nada ele não ensina nada textolatria mas e aí isso não é isso aqui textolatria é adjetivo adjetivo e adjetivo eles dão significado as coisas não é linguagem ele está falando ali que as pessoas se idolatram mas você que falou que era linguagem não é aqui o amigo a discussão não é somente sobre bater foto e sim sobre a escrita da foto e a escrita do mundo isso é linguagem escrita é linguagem você que falou isso aqui e não é sobre linguagem mesmo esse livro dele aqui é simplesmente uma crítica duríssima e para as pessoas que não entenderam isso a caixa preta caixa preta se a gente for procurar aqui caixa preta ela vai aparecer a caixa preta do acidente aéreo caixa preta do desastre aéreo é sempre essa caixa preta do avião que só serve para recordar as coisas e lá dentro tem essa escuridão toda porque ele não tem nada inteligente ele não tem o que pensar lá dentro porque ele só está recordando gravando as coisas ele não toma decisão alguma e ele não sabe nem o que está acontecendo ele simplesmente está gravando essa é a caixa preta que ele se refere aqui e não a câmera fotográfica então é importante vocês lerem isso é importante vocês lerem de uma forma clara para vocês mesmo para vocês não confundirem com linguagem porque ele não dá aula de linguagem de forma alguma ele só faz algumas relações entre a linguagem mas ele não fala nada em linguagem fotográfica ele não ensina nada sobre fotografia ele só faz uma crítica duríssima à indústria e aos fotógrafos mais nada então isso mesmo é um texto que fala dessa acomodação e não é nem a acomodação é você comprar ela por causa desse programa os caras vão essa idolatria que ele fala é a idolatria ao programa a cada vez que aparece o não sei o que lá dois o cinco então todo mundo quer comprar por quê? porque eles dependem daquele programa porque sem aquele programa já era fotografia já era fotógrafo já era tudo né então ele só tem esse termo fotografia fotógrafo com essas com essas pessoas todas que usam automático por causa desse programa e é exatamente isso que o Vilain Fusser fala aqui nesse livro e as pessoas não conseguiram entender eles me colocam como aula de fotografia mas ele não dá aula nenhuma de fotografia ele é simplesmente uma crítica e mais nada deixa eu ver não também não ajuda não Edna Aparecida ela não ajuda a ter uma visão crítica do seu trabalho ele só ajuda você ter consciência de que esse automático esse programa está atrapalhando a sua vida está te dominando é só isso que é o resumo total a conclusão é de que você depende desse programa e você a cada vez mais depende mais desse programa esses fotógrafos que usam todas essas áreas da área comercial da fotografia a grande maioria usam o automático então esses simplesmente são funcionários eles trabalham para ganhar dinheiro para fazer aquilo que a câmera está programada para fazer e eles só tem que ir lá e montar a hora que inventarem um robô que vai lá e monta sozinho acabou a vida desses fotógrafos porque não vai ter o que eles fazerem mais porque estando usando esses automáticos esses programas estando dependente deles você simplesmente é um manipulador daquela câmera você só consegue levantar ela apontar e apertar o botão mas só que você depende daquele programa do automático para que ele faça as coisas para você o subtítulo aqui é ensaios para uma futura filosofia da fotografia e não para a filosofia é para uma futura é bom incluir todas as palavras aqui dentro do seu contexto porque tirando esse futuro aqui muda o contexto geral da ideia então essa futura é uma tentativa que ele fez de adivinhar o futuro que em várias partes ele adivinhou que é essa idolatria a sua própria imagem e as pessoas que todo dia postam uma foto dela mesmo ali no facebook ou nas redes sociais então ela tem que estar ali mostrando como é a vida dela então esse é o tipo de idolatria ele não propõe nada de como ler uma imagem aqui o Alexandre está viajando cara antes com filmes pensavam mais para apertar o botão hoje dispara comentador não tem curso é que as pessoas hoje em dia depende muito desse automático né aqui aqui o Alexandre aqui assim ele está perdidaço mesmo desculpa Alexandre esse tema você não está num estado ciente das coisas né você fala as coisas óbvias né entender o modo proposto como se lê uma imagem pois uma imagem se lê de modo diferente de um texto sério né isso mas não é o que ele propõe ali se não é isso que um está tomando a conta do outro né o jornal hoje em dia eles preferem usar uma imagem porque atinge muito mais do que um em texto né valeu João Gabriel e é isso mesmo esse canal aqui é o único que a gente fala sobre fotografia né e é o único que a gente consegue entender esse processo fotográfico aqui né olha Alexandre acho bom você ler esse livro aqui com bastante calma assim para você não ficar chutando só né é que o que você está fazendo Alexandre você tem dando chute para tudo que é lado né até acertar só que desse jeito você não vai conseguir nunca né é bom que você leia e realmente leia e volte as partes que você não entendeu para você realmente entender direito que você só está dando chute quando eu comecei valeu e é realmente se você realmente prestar atenção no que eu falo nessas todas aulas eu tenho certeza que você vai ter uma compreensão muito melhor da fotografia e você vai ter uma mentalidade muito mais crítica da fotografia por mais moderna máquina olhar sempre vai ser do ó minha foto será sempre olha Alessandra Nishimura pode ser mas existem já várias câmaras remotas controladas por computador é um homem que controla ela atrás de uma tela mas eu posso controlar essa câmera fazer um programa com que ela vá lá e faça tudo isso e acho que você já deve saber que existem esses equipamentos de guerra que são robôs e esses robôs são autônomos às vezes e eles usam uma câmera eles usam uma inteligência artificial e eles vão atrás das cenas automaticamente por programa isso já existe militarmente não existe para fotografia a não ser nessas de estúdio de noticiários que existem várias câmaras automáticas mas tem um editor ali cuidando deixa eu ver a referência escola de Frankfurt está uma ótima dica de que se trata o texto crítica indústria que tenta conversar as pessoas que para ser um bom fotógrafo basta ter exatamente isso marino é isso que ele fala mesmo que essa eles eu não conhecia você deve saber melhor dessa escola de Frankfurt mas é exatamente isso que elas convencem de que o programa é muito melhor do que elas e as pessoas vão atrás e compram mesmo acho que é melhor você ler esse livro para você não ficar chutando e nem ficar colocando como se fosse uma coisa séria mesmo porque você está chutando uma imagem ou fato linear uma imagem você não tem como ler uma imagem linearmente você não está entendendo o mágico que ele está falando também é bom você ler esse livro e não ir pelo texto imaginar o que ele é é a mesma coisa que aquela ideia do minimalismo e tinha outros que eu não lembro qual era da foto guestout é outra coisa que não pode existir porque simplesmente guestout é um conceito psicológico mas é um conceito de trabalho de marketing e é gráfico não tem como aplicar na fotografia nem o minimalismo apesar de terem nomes que parecem que servem para alguma coisa elas não são porque elas são conceitos e não tem como usar esse livro aqui é a mesma coisa é exatamente a mesma coisa só que nem isso entenderam nem a caixa preta não entenderam e o outro ali está cortando fora as palavras aqui e inventando uma outra crítica em cima disso o Alexandre ali você tem que usar isso aqui também tem que usar essas palavras que estão no meio por isso vocês acabam não entendendo e é isso dominado e dominante bem diferente do explorado e explorador enquanto quando a ignorância usa a caixa preta ela é dominante enquanto a explorada é o caixa preto exatamente isso Wanne Bork está certinho você prestou atenção Wanne Bork tem mais um aqui o Marino também prestou atenção tem vários que eu acho que prestaram atenção aqui e entenderam o que ele quis dizer Vilen Fussier é um homem bastante inteligente ele fez essa análise para nós aqui que é uma análise eu achei muito legal porque fala exatamente como está hoje as pessoas dependentes desses automáticos elas idolatram as câmaras full frame os caras já full frame full frame lente 1.2 lente 1.4 já estão tudo assim oh então idolatram esse equipamento elas só conseguem fazer fotografias porque usam o automático o automático porque existe um programa ali que vai fazer isso por elas e elas estão perdidas elas estão presas dentro de um ciclo desse círculo que ele coloca aqui também e esse ciclo aqui você quebrando ele você tentando quebrar esse ciclo você tira as pessoas da ignorância como diz aqui deixa eu ver aqui onde está não é aqui vamos terminar aqui com essa frase aqui contemplar aqui eles vão fazendo assim assim as fotografias vão formando o círculo mágico em torno da sociedade usando aquele programa o universo das fotografias que é instagram rede social facebook e aqui contemplar tal universo visando quebrar o círculo seria emancipar a sociedade do absurdo então a escola pública de fotografia segue esse preceito aqui contemplar tal universo visando quebrar esse círculo vicioso do uso do automático para emancipar a sociedade desse absurdo total que a gente faz isso até hoje gente muito obrigado pela companhia de vocês espero que vocês tenham gostado da aula a aula foi extremamente difícil chata mas deu para vocês entenderem que esse livro a filosofia da caixa preta tem um significado dessa caixa preta de ser uma caixa preta do avião mais para o do avião do que da câmera fotográfica e é uma crítica extremamente dura a esse uso do automático e essa indústria fotográfica a indústria de todos os tipos na verdade e só isso e aí é isso que vocês tem que fazer vocês tem que pegar e ler isso e tentar não seguir o que o Alexandre faz aqui porque o que o Alexandre faz aqui é exatamente o que ele fala aqui sendo um absurdo então tentem tomar cuidado com isso tentem perder esse existem pessoas que tem esse dom de saber de tudo sem ter lido nada de ter opinião em tudo sem nunca ter lido nada então esse tipo que é o que o Vilém Fusse fala aqui então é importante vocês não dependerem dessa máquina que sabe de tudo para vocês acharem que vocês vão saber de tudo na fotografia mas quem sabe de tudo é essa câmara fotográfica e esse programa e você simplesmente é um funcionário dela que sem esse programa você não teria condições e é isso que vocês têm que seguir leiam gente não indiquem livro sem ler porque pode acontecer isso aqui pode acontecer de acabar esse livro sendo contra você mesmo o livro é contra quem usa o automático e as pessoas não sabem ser o caixa preta é ser um vazio na cabeça é não ter esse conhecimento fotográfico na cabeça por isso é a filosofia da caixa preta que só serve para gravar e não sabe o que está fazendo gente obrigado pela companhia de vocês a aula foi difícil mas foi bom é bom para a gente entender agora vocês já sabem o que diz aí a filosofia da caixa preta né terminem de ler ele porque é muito rápido é pouquinha coisa né e bem fácil de ler e bem tranquilo mesmo e para os 38 que conseguiram ficar aí até o final valeu aí muito obrigado a vocês todos dá um like que ajuda a gente bastante e amanhã a gente volta de novo tchau gente obrigado e até mais tchau tchau